Música Com a gente é o Gaban da Venzo Games e como sempre esse vídeo é patrocinado pela galera da Brazuca Express Eles vêm em cartões de PSN e jogos de PS3 e PS4 muito baratos Então muitos de vocês estão se perguntando aonde que eu estava e agora eu estou na França o mês inteiro de Julho Então é por isso que o Yuri andou fazendo alguns vídeos meio sozinho Eu estava ajudando só a editar mas eu não estava fazendo nada de falar e tal Mas hoje eu vou estar aí sozinho para esse vídeo de Pack and Play, o último episódio Vocês vão ver aí nos packs que tem um pack bom, acho que é o próximo, não sei Um pack bem decente E depois tem claro a partida de eu construir aqui o Schürrle Eu não sei quanto que ele vale agora, deve ser bem barato Mas esses packs são um pouquinho velhos, acho que o Yuri abriu há um mês atrás, eu não sei exatamente Mas vocês vão ver o gameplay depois, bem interessante Uma partida, o Yuri contra eu foi bem tenso, bem apertado, o resultado final bem maneiro Mas hoje eu quero falar com vocês sobre várias coisas A gente vai tocar assuntos, Copa do Mundo, futebol, essas coisas Também esse vídeo eu estou gravando minutos antes do jogo Brasil-Holanda Vamos ver no que vai dar, acho que vai ser um jogo bem apertado, bem maneiro Mas é, como vocês já sabem, não sei se vocês sabem isso, mas aparentemente o Suárez vai para o Barcelona, acho que já fechou mesmo E o Santos vai para o Arsenal, eu não sei o que vocês pensam disso, eu estou pensando em fazer esse vídeo mais interativo Tocando assuntos e perguntando para vocês o que vocês acham dessas transferências e tal Ah, e também esclarecendo, se eu me lembro bem, eu estava com a Bélgica Sim, eu estava com a Bélgica e o Yuri estava com a Inglaterra, jogo bem bom Mas eu acho que para o Barcelona ainda falta uma zaga boa, que a zaga está meio velha Então o Bartra, eu não sei muito mais, acho que o Barcelona está meio incompleto por enquanto Mas acho que eles vão recrutar alguns jogadores ainda, mas o ataque vai ficar bem forte Ainda mais que o Messi vai sair dessa Copa do Mundo bem confiante, fazendo uma Copa muito boa O cara está jogando demais E o Santos fez uma Copa sensacional também, o Chile, o time do Chile estava muito, muito forte E vamos ver no que vai dar no Arsenal, acho que não sei muito bem, o Ozil está voltando aos poucos Então eu não sei exatamente o que vai dar, me falem o que vocês acham, como o time vai ficar E também um outro assunto aí, que em 2016 vai ter a Eurocopa Vocês têm algumas previsões, o que vocês acham que vai acontecer? Eu estou bem empolgado, nossa, esse golaço do Yuri Mas eu estou bem empolgado para a Eurocopa Eu acho que os times que vão estar bem fortes vão ser... A Alemanha, claro, acho que a Alemanha está numa situação bem parecida com a Espanha em 2010 De ter ganho a Copa do Mundo em 2010 e na Eurocopa 2012 estava muito, muito forte Eu acho que a Alemanha vai chegar com uma moral bem parecida Que o Reus também vai estar jogando, tem jogadores jovens muito bons, Dracos, Siler e tal Mas ainda vai ter a experiência aí dos Feinsteiger, do Lann Então vamos ver no que vai dar, mas eu acho que tem grande chance da Alemanha vencer Segundo time que acho que vai ser muito forte vai ser a França Já que a França vai ser no país dela E também eles jogaram muito, muito bem nessa Copa O time está extremamente jovem e mesmo assim estão jogando muito Eu fiquei uma surpresa muito agradável com o 2010 Foi um fracasso absurdo, foi ridículo Foi ridículo aquela Copa Então o povo francês, a gente estava realmente muito feliz com Pogba, Mathieu D jogando muito Até o Benzema jogou bem, a gente realmente estava muito feliz e infelizmente contra a Alemanha não deu Mas a gente deu bastante trabalho para a Alemanha E deu para ver que os jogadores amadurecendo mais, tipo Pogba e tal Eu acho que eles vão ser muito, muito, muito perigosos Que a maioria está por volta dos 20 anos, está bem jovem, abaixo de 24 anos Acho que a média estava tipo 22 anos ou algo assim Então o Griezmann também vai jogando muito Vamos ver como vai ficar essa temporada dele aí na Espanha E também acho que a Inglaterra e a Bélgica vão ser bem, bem perigosas A Inglaterra está meio fracassada nessa Copa Meio instável, não sei muito bem o que aconteceu com eles Mas, como vocês viram aqui no jogo agora O Yuri fez um gol na prorrogação A gente fez gol de ouro, a gente não quis ir nos pênaltis e tal Mas está chegando aqui no final do vídeo E a minha pergunta também para vocês é Será que a Espanha vai voltar? Eu não sei como que está o time deles, sabe? Os jogadores jovens, não sei como que está a categoria de base Não, eu não sei se isso se fala para a seleção Mas eu quero saber para vocês o que vocês acham da Espanha E eu vou assistir o jogo agora que vai começar daqui a 1 minuto E até a próxima Peace